MÚSICA 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 Estamos chegando a mais um final de campanha de sextas solidárias, fim de ano aqui no Abrisco. Queremos glorificar a Deus por esse momento tão maravilhoso, por a gente estar aqui agora glorificando ao Senhor por termos alcançado a nossa meta desse ano. Lembra do ano passado? Ano passado foi mais ou menos assim. MÚSICA 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Para a honra e para a glória. Por teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que cada pessoa que receba essa fecha, essa bíblia, tenha sua vida tocada por ti, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo. E que haja transformação e mudança na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se a gente for parar para analisar a vida de Jesus, Jesus faz o inverso do que muitas pessoas estão tentando fazer hoje. A vida de Jesus foi o inverso. Ele nasceu rico e ele morreu. Ele nem a roupa do corpo ele tinha. Então a gente fica muitas vezes buscando, se apegando às coisas materiais, se apegando ao que tem aqui na terra. Numa busca louca do sistema que está aí, que coloca a gente nesse consumismo, principalmente nessa época do Natal. A galera vai gastar dinheiro mesmo, vai comprar e tal e fica se apegando a tudo isso. Quando na realidade o verdadeiro ensinamento que Jesus deixou foi o amor, foi se desprender de tudo isso. Foi totalmente o inverso do que a gente vem buscando, né? Do que o ser humano busca, que é sempre ter mais do que o outro, sempre ter o que o outro tem. Quando na realidade a verdadeira herança que a gente pode deixar para um filho, a verdadeira herança que a gente pode deixar, na realidade é o amor, é o ensinamento da palavra de Deus, né? São coisas que ninguém pode roubar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.